Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e a Shihook vão derrotar o Sonic.exe Super do Mal Toy aqui na floresta. Ai, 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 meu Deus do céu, ai, eu machuquei os meus pés de tanto andar nessas pedrinhas, mas as pedras são muito ruins porque tem um só, o Toy Sonic está me seguindo, mas deixa eu pegar aqui uma pedra, foi bem essa pedra que eu pisei, quer saber? Vou jogar essa pedra pra lá, pedra que machucou meu pezinho, meu pezinho de Shihook, Sonic Toy, será que... Ah, ele está vindo por ali, ah, ai, eu vou correr, ah, ai, caramba, muitas pessoas mortas nessa floresta, ai, que doideira, alguma coisa muito aterrorizante passou por aqui, deixa eu mexer aqui, ver o que está acontecendo, aqui, ah, ai, meu Deus, calma mulher, calma mulher, quem é você? Ah, não, você não vai me atacar, né, você não vai me atacar, não, 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 calma, 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 quem é você? Shihook, o que você está fazendo de biquíni aqui no meio da selva? Ai, eu estava na praia aproveitando, na verdade eu estava aproveitando o riozinho que tem aqui debaixo dessa ponte, e o Toy Sonic apareceu, e ele querendo pegar, ai, o Toy Sonic, ai, bem que eu estava suspeitando, suspeitando daquele idiota, Suspeitando? Você conhece ele? Não, eu estou vendo essa moça morta aqui, e nós temos que seguir esse caminho das pessoas mortas, Caraca, ela parece a moça que estava alugando o canaque ali, eu acho que ela é daquela lojinha, ele, ah, ele matou ela, Ai, meu Deus, ele é muito tchum, ai, meu Deus, parece que aqui, nossa, olha isso aqui, Ai, meu, olha, tem outra moça aqui, ela tirava na mesma cachoeira, Calma, Shihook, ela devia estar na mesma cachoeira que você, olha, Eu estou um pouco nervosa, Homem-Aranha, o que a gente vai fazer, você vai conseguir derrotar ele? Eu não sei, a gente tem que investigar primeiro, vamos devagarinho, e procurando pista por pista, Tá, você chegou a ver essa mulher por lá? Ai, 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 é essa daqui? É, é essa daí mesmo, Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, peraí, eu estou vendo alguma coisa, tem alguma coisa ali no mato, Homem-Aranha, Tem alguma coisa ali no mato? Ai, não brinca, calma, 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 deixa eu dar uma olhada, toma aqui a sombração! Não, não tem ninguém, não tem ninguém, meu Deus, mas peraí, ai, tem alguém ali atrás dessa pedra, Ah, bem ali, ó, atrás da pedra eu vi, eu vi, Homem-Aranha! Ai, você tá vendo que eu vi, ah, ouviu esse barulho? Ai, que barulho estranho, eu acho que é melhor a gente roubar um carro e fugir, ali um carro vindo! Não, nós temos que derrotar alguém, aqui, aqui, ali, vamos bater em alguém, eu tô com raiva! Ai! Ah, mãe, você bateu no Homem-Aranha, sai daí! Fala, esse aí é o Capanga dele? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Sonic Toy, cadê? Cadê o Sonic Toy, vagabundo? Cadê o Sonic Toy? Ai, não me bate, não! A gente acabou matando ele, ele não vai poder dar informação nenhuma! Toma na cabeça! Olha, tem outra moça aqui! Ela também devia ser... Ele só está derrotando... Shihulk, vem logo aqui, Shihulk! O quê? Ai, você tá muito longe, Homem-Aranha! Ele devia estar com a mira certeira nas garotas de biquíni do lago! Hum, será que ele... Será que ele é um invejoso? Só porque nós temos um copo bonito, ele quer ter também? Ah, eu não sei! Só sei que, ainda mais essa que tem biquíni roxo igual o seu, é capaz de você ser a próxima! Não, não, Homem-Aranha, não fala isso! Eu tô favorada! Eu tô favorada, ó! Eu tô favorada! Anda, não! Eu vou em cercos! Calma, calma, calma! Calma, calma! Vamos dar uma olhada aqui, ó! Tô sentindo que tem mais algo... Ai, meu sentimento da aranha pintura, ele deve estar por perto! Tem outro aqui, tem outra pessoa caída! Ai, meu Deus! Outra mulher! Peraí, deixa eu pegar aqui, o que tem nela aqui? Peraí, meu Deus! Cuidado! Meu Deus, é aqui, ó! Aqui, deixa eu pegar aqui, pronto! Peguei! Pegou, pegou? Aham! Olha, tem outra aqui, tem outra! Ó, o celular da mulher! O que é que tá escrito? O que é que tá dizendo no celular dela? Tem alguma mensagem? Tem uma mensagem aqui do Jorge! Me encontre na floresta! Ah! Ele se chama Jorge! O nome do Toy Sonic é Jorge! Tá, vamos subir aqui, eu acho que esse caminho é a trilha! A trilha do quê? Cuidado, só pra não se perder, tio! Por que que ele está indo atrás dele? Porque nós temos que derrotar ele, porque talvez nós somos super-heróis! Eu vou por aqui! Tá, eu vou por aqui! É melhor nós se separarmos numa floresta à noite! Ai, ai! Esse é muito esperto! Sim! Ah, eu já tô correndo há duas horas nessa floresta e nem nada! Ah, o aranhar apitou! Deve estar por perto! Calma, deixa eu ver... Ah! Ah! Olha ali! Ah! Ai, caramba! Eu vim te derrotar com a minha história! Nunca! Toma que dá! Ai, tá Sonic! Eu odeio todas as mulheres de biquíni! Ah, não! Eu odeio as mulheres de biquíni! Por que que você odeia as mulheres de biquíni? Porque o biquíni me dá um poder de velocidade e eu preciso ser mais rápido de o Sonic! Não! Você não pode absorver o meu poder! Eu quero comer o seu bolo! Nunca! Ah, toma! Ah! Ah! Nunca irá me voltar porque eu sou mais forte que você! Agora vou começar com o ritual! Ritual não! Ah! Volta aqui! Ah! Toma! Ah! 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 Toma! Fogo em você, ô garanha! Nunca! Você não apare para mim! T-Hulk! T-Hulk! Me ajude! Ai, por que que nós vamos nos separar? Ah! 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 Eu acabei com você e agora eu vou pegar aquela sua namoradinha! Ah! Não! Ah! Alguém me ajude a ser Hulk! Ah! Homem-Aranha! Homem-Aranha vem aqui! Ah! Não sou o Homem-Aranha! I am the toy Sonic! E vou acabar com você! Ah! 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 Não faça isso! Por que você quer acabar comigo com a minha válida? Eu quero! Eu estou desvairado de Hulk! Eu estou desvairado de Hulk! Eu estou desvairado! Ah! Cala a boca Homem-Aranha! Eu quero acabar com você porque eu ganho toda a velocidade do mundo! Ah! 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 Toma! 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 Você não vai acabar comigo porque eu sou a namorada do Hulk! Você vai acabar agora! Eu sei que você podia ser minha namorada! Vai flutuar! Vai flutuar para mim! Vai flutuar para mim! Toma! Toma, garota! Toma! Ah! Não! Você que vai tomar! Toma! 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 Agora eu vou te dar um golpe mortal! Não! Vai dar nada! O que eu vou te dar é muito maior do que o teu golpe mortal! Toma! 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 Passa o que eu mostrei para ele! Ah! Ah! Eu não escrevo a energia! Você pode dar o maior que foi que eu vou acabar com você! Ah! 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 Não! As lágrimas de confundir o que eu solto são melhor do que toda! Ah! Ah! O meu choro é mortal! Que vem! A medusa! Não! 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 Estou aqui! Olha lá! Ah! Você derrotou ele! Muito obrigado! Peraí! 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 Que eu tenho que fazer uma coisa! O quê? Ah! Fiquei muito nervosa, filho! Pronto! Ah! Deus me perdoe, Shiluki! Você não pode fazer essas coisas! Não! Ainda tem! Seu cheiro de amor e saca! Não! É! Eu arrumei uma namorada! Deu tudo certo no final das contas e eles conseguiram derrotar o Sonic do bala! Obrigado.